Bom, eu selecionei aqui os shorts Hot Paint mais lindos do Brasil e então vim mostrar para você os detalhes dos shorts, é o top 5, vamos ver o primeiro short, olha o detalhe, o passante perfeito tá, o bolso saindo, detonado, fechadeira, segundo short, outro tipo de lavagem, tem esse detalhe aqui, você vê, é um jeans grosso, bem amaciado, várias lavagens, tá, adquira agora, compre a grade do 36 ao 44.